Eu não tô usando a lógica direita, velho, só na lógica esquerda, tá colada. Fala Marujus, faz 24 horas que eu larguei o mouse e o teclado e tô jogando no controlão, e olha o que eu já tô conseguindo fazer. Passou na rua, passou na rua, na minha frente. Não é rápido que a gente tá jogando com os fãs, cara. Que dor de um, mano. Tocou o tiro aqui, cara. Tô colocando o tiro aqui! Pra você que é um pro player de plantão, ou cria conteúdo de Warzone jogando no controle, isso pode não ser nada. Mas pra mim, que já tava há mais de 3 anos sem jogar no controle, é muita coisa. E como eu disse, isso aí é o resultado de 24 horas de gameplay. Que seria 5x5, 5 dias, 5 horas de gameplay por dia. Desconta aquele tempo que você fica parado no menu, dá mais ou menos 24 horas. Porque se eu falar que eu jogo há 5 dias no controle, vão pensar que vagabundo! E não é bem assim. Se já não é óbvio pra você o motivo de eu migrar pro controle, eu tenho um vídeo explicando por que eu fiz isso. E lá eu deixo de forma mais detalhada. Mas desde que eu postei esse vídeo, o meu foco foi só jogar no controlão. Com isso, eu consigo passar as configurações que eu tô utilizando, e dar um feedback pra você que tem o interesse de migrar do mouse e teclado pro controle. Pra fazer esse vídeo aqui, pessoal, é óbvio que eu fui beber na fonte. Eu pesquisei configurações de jogadores que já criam conteúdo jogando no controle. Muito provavelmente você já assistiu algum vídeo ou esbarrou com nanoFPS, Savitz e Gateway, essa galera ensinando a você configurar o controle. Não tem muito segredo. Sinceramente, eu fico impressionado como que a galera posta um vídeo de configuração de controle a cada 30 dias. Quer dizer, eu até que entendo. Eu não culpo eles, porque a maioria das pessoas está na busca da super configuração que vai fazer o cara sair de 10 kills pra 30 kills. Mano, aí já tá uma coisa que ninguém comenta nesses vídeos. Porque o foco deles é passar a configuração secreta ou passar a super configuração. Tudo depende de treino. Não existe mágica, tá? Você tem que jogar, você tem que treinar. Porque fazer 30 kills não é só atirar. É rotate, posicionamento, visão de jogo, movimentação. Mas também não podemos negar que um iAssist é uma das coisas mais quebradas nesse game. E isso ajuda muito. E já que um iAssist, assistência de mira, é o facilitador, é o denominador comum aqui, existem quatro grandes configurações que envolvem um iAssist. E não é só um iAssist. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é o comandos de área inativa. Fica aqui na primeira aba do controle. Isso aqui vai definir o tempo que o seu controle vai levar pra responder a certas ações ou pra não responder. Ou seja, a famosa zona morta. Isso aqui te ajuda muito. Direcional analógico esquerdo mínimo. Qual que é o mínimo de movimento que eu tenho que fazer pra ele se movimentar? Pra eu começar a mexer o meu boneco? Eu coloquei no 6. Se eu tivesse aumentado, eu teria que fazer um movimento maior aqui. Como a movimentação é prioridade pra mim, eu tenho que movimentar rápido. Aí eu fiz o quê? Coloquei no mínimo possível pra que ele não fique andando, que é a famosa zona morta. Se você colocar um número muito baixo e ele ficar andando sozinho, você vai lá e sobe o número. Beleza? Já o direcional analógico esquerdo máximo é a mesma coisa. Só que qual que é o movimento máximo que você vai fazer pra chegar ao final do ângulo ali de ativação? Por exemplo, pra mim, em 88% do analógico, 91% do analógico eu já ativei o meu ângulo máximo, que é a movimentação pra correr. Então, eu não preciso que o meu analógico chegue até o final pra que o meu boneco comece a virar pra esquerda. E isso aqui vai influenciar na sua mira, viu, pessoal? Por mais que seja movimentação, influencia. Então, você vai configurar a seu gosto. Direcional analógico direito é a mesma coisa. Só que aqui tem o famoso agravante, que é o drift. Eu aprendi recentemente esse termo. Quando o analógico fica se movimentando sozinho. Se o seu controle faz drift, ele fica fazendo essas puxadas sozinhos, quanto menor o número do direcional analógico direito mínimo, menor vai ser a força que tu vai fazer pra movimentar o analógico. Eu coloquei o 8 e ele vaza um pouco de drift. Ele fica movimentando um pouco de drift no minimapa. Mas na mira, isso não acontece. Ou seja, eu tenho um feeling aqui que quando eu mexer só um pouquinho a minha mira, a minha mira já vai começar a andar. Então, você também tem que configurar isso de acordo com o seu gosto. Gatilho esquerdo e direito é a mesma coisa. E aqui tem um adendo. Quando você inverte os gatilhos, RB e LT, isso aqui também vale para os gatilhos invertidos. Eu estava com um problema que a minha arma estava atirando sozinha no RB, porque eu tinha diminuído muito a questão do gatilho. O número mínimo para ele ser ativado. Então, se você alternar, fique sabendo que isso aqui também influencia. Ou seja, se estiver atirando sozinho no seu RB ou R1, você dá uma configurada aqui, porque provavelmente está muito baixo e ele está muito sensível. O segundo ponto, sem sombra de dúvidas, aqui na aba mira, é a sensibilidade. Qual sensibilidade eu devo usar? Isso, com certeza, vai influenciar na sua mira. Quanto mais baixa a sensibilidade, melhor. Então, se você começou o game agora e está com a sensibilidade muito alta, ainda mais se você migrou do mouse e teclado para o controle, você vai ter muita dificuldade. Eu recomendo, pessoalmente, com feedback de gameplay, que eu estou jogando, estou migrando, coloco a sensibilidade baixa. O pessoal costuma utilizar muito o 6. Eu comecei no 6, ok? Eu comecei no 6, mas agora eu subi um pouco, porque eu sinto que eu já estou um pouco mais prático, com um pouco mais de mobilidade. Quando você começar a jogar, começar a matar, começar a encaixar a gameplay, e você sentir que a sua gameplay está muito travada, talvez você suba aqui. Mas sempre que você subir a sensibilidade aqui em cima, você vai ter que configurar o multiplicador da mira. A sua mira, puxando o zoom, nunca deve ser igual à sua mira que você usa no hipfire se movimentando pelo mapa. A não ser que você seja um cara fora da curva e saiba o que está fazendo. Nesse caso, se eu colocar 12 aqui, quanto aqui embaixo vai representar 6? Se 12 é 100%, 50% seria 6, o multiplicador. Mas eu te garanto, não existe nada melhor do que teste para você definir isso aqui. Coloca aqui a sensibilidade, se acostuma com ela. Quando você estiver mirando nos oponentes, e aí você está vendo que a sua mira está demorando muito para ir para onde você quer, ou está muito rápida, você vem aqui e diminui. Vai diminuindo devagarzinho, até você encontrar aquela mira ideal para você. Tipo de curva de resposta de mira pessoal, o que eu recomendo? Padrão ou dinâmico? Linear é bem mais difícil, por quê? No dinâmico você vai ter um controle bem bacana e a assistência de mira ainda está presente. No padrão também, só que ela é bem mais forte. O linear eu recomendo para um cara que tem uma mira muito acima da média, o cara já é super bom e ele quer ficar alternando entre alvos, matando um, dois ou três jogadores com facilidade. Como assim? Com a curva padrão, meio que a desaceleração da mira, quando você se aproxima do boneco, fica muito forte. Então meio que ele te trava. No dinâmico isso diminui um pouquinho, mas ainda continua forte. No linear praticamente não existe essa desaceleração, meio que a mira passa reto. Nesse caso, padrão ou dinâmico. E aqui embaixo, o que realmente manda, pessoal? Padrão, precisão, focando em Black Ops. Qual ajuda de mira vocês usam? Sem sombra de dúvidas, padrão e Black Ops são as melhores. Precisão e focando perdem muita força. Nesse caso, você vai utilizar uma delas, mas eu já vou mostrar isso na prática. Eu fiz alguns testes num lobby privado, o Radio estava me dando ajuda. Muito obrigado, Radio. Ele sempre está aqui no canal, sempre fortalecendo. E galera, direto eu vejo jogadores falando Nossa, holandês, a minha mira não gruda assim. Nossa, já está jogando tão bem, não sei o quê. E muitas pessoas simplesmente acham que ficar parado, hardando, né? Esperando um oponente passar ou não na sua frente, a assistência de mira vai ajudar. E aí que vocês se enganam. Independente de qual preset de assistência de mira você escolha, pessoal, ela não funciona se o seu boneco estiver parado. Obviamente, você pode utilizar o analógico e ela vai dar uma ajudinha no analógico de mira, o analógico direito. Ela vai te dar uma ajuda, mas esse é o grande erro e essa aqui foi a grande virada de chave que eu descobri testando com o Radio. Pode ter um pessoal que vai falar que eu copiei de alguém, que não sei o quê, mas não foi, de coração mesmo, a gente estava testando e a gente descobriu isso. Parado ele não mexe, sabe? Do jeito que eu estou parado, aí se eu dou uma movimentada, ó, ele dá uma puxada. Mirei. Mirei. Bora. Nossa, o Black Ops que é grudada no cara, velho. Eu não estou usando analógico direito, velho. Só analógico esquerdo. Está colada. Cara, eu suspeito que é melhor que a padrão, no meu ponto de vista. Se você se movimenta, se você faz o strafe lateral, a assistência de mira é meio que bufada. Então, o grande segredo aqui, cara, você pode olhar o comparativo entre as assistências de mira, né? Mas o grande segredo da assistência de mira é você fazer o strafe lateral. Você tem que ficar se movimentando para a direita e para a esquerda. Além de ajudar a piorar a mira do seu oponente, vai bufar o aim assist. Ele vai funcionar mais. Mas como eu disse aqui antes, a sua gameplay não depende só da sua mira, cara. Ela depende da sua jogabilidade como um todo. Nesse caso, vamos dar uma olhada aqui primeiro nas configurações básicas e o meu feedback como um jogador de mouse e teclado migrando para o controlão. Tipos de pegada. A pegada que a maioria dos jogadores utiliza é essa aqui. Segura bem o controle, usa apenas dois dedos para fazer todos os movimentos. Granada, atirar e tudo mais. Aí o pessoal que evolui um pouco consegue utilizar mais dedos assim. Eles conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu nunca conseguia. E a galera que está mais evoluída usa a tal da Klau. O que é Klau? A pegada Klau consiste em você não utilizar o dedo indicador para apertar os botões aqui de atirar e tudo mais. Você vai usar esse dedo aqui para movimentar os botões aqui. Troca de arma, agachar, pular e recarregar. Dessa forma você vai ficar com a pegada mais colada aqui. E aí você vai ter que usar esse dedo aqui de baixo para atirar. Então a pegada Klau nada mais é que usar o dedo indicador para fazer todas as ações sem remover o dedo da mira. É isso. Não existe mais segredo. E tem pessoas que utilizam essa pegada em ambos os lados do controle. Tanto na esquerda com o dedo indicador fazendo ações aqui na setinha no caso de controle de Playstation quanto na direita. Isso é uma regra? Você deve fazer isso? Não. Isso é uma adaptação que vai facilitar a sua gameplay. No final da história tudo depende de você. Se você treinar por semanas e meses e não conseguir se adaptar a essa pegada aqui não faz sentido você forçar ela. Se você tiver um controle com pedals o que é pedals? É pass. Se chama pass em inglês. É só uma abreviação ali para facilitar o nome. Muitos controles são adaptados com solda é soldado na placa do controle dois botões. Não tem nada de legal aqui. Só que nesse caso é feito uma adaptação para que o A ou o B ou o botão que você queira tem controles que você configura isso por software seja atribuído às pás. E dessa forma você tem funções adicional. Nesse meu caso eu tenho a função de agachar e eu tenho a função de pular. Se você tem um controle com pedals talvez não seja tão necessário você fazer a utilização da pegada claw. Então vai muito do seu bolso do que você tem à disposição e de como você quer jogar. Agora eu acredito que um meio termo dessas pegadas é o ideal. Então nesse caso aqui eu fiz uma adaptação. Eu continuo recarregando na claw porque eu acho muito bom e eu estou treinando porque vai que um dia eu fico sem pedals estraga o meu controle eu quero ter a melhor pegada possível. Então eu continuo recarregando na claw atiro no RB e troco a arma aqui embaixo. É isso mesmo. Passo placa e troco a arma aqui embaixo além de pular e tudo mais. Então isso é uma adaptação muito pessoal. E já vamos lá para as configurações para explicar esse motivo de eu fazer essa troca de arma aqui embaixo e eu mudei isso recentemente. Sem sombra de dúvidas a maioria dos grandes jogadores aí da comunidade inverte e atira no R1 e não mais no RT e também mira no L1. Eu fiz uma adaptação pessoal mas eu gosto do RB para atirar aqui em cima você tem um clique muito mais sutil e eu creio que eu controlo a mira bem melhor aqui quando eu estou com um dedo no RB do que quando eu estou com o dedo lá embaixo. Além disso isso facilita a minha pegada enquanto eu não estou atirando eu já uso a meia claw porque eu estou utilizando o paddles e venho recarregar aqui então só fica alternando entre o RB é bem mais próximo. Tem pessoas que conseguem atirar aqui embaixo e utilizar a claw fixa aqui mas como eu falei tudo é adaptação para o seu estilo de gameplay. Nesse caso você pode fazer essa configuração de alternar os dois de baixo para os de cima que é para atirar em cima e mirar em cima é só mudando essa opção aqui colocar em ligado ele vai alternar. No meu caso como eu fiz uma configuração bem pessoal e é o que eu recomendo a todos vocês encontrem uma configuração que fique legal eu coloquei aqui embaixo para passar placa segura passa a placa e dá clique troca de arma porque para mim na gameplay ficou bem versátil passar a placa aqui e já fazer o YY trocar de arma que é aquele negocinho que os caras ficam enjambrando na gameplay aqui embaixo foi uma indicação de um colega fiz o teste gostei bastante estou adaptando a minha gameplay e nesse caso como eu só queria que o disparo de arma fosse alterado eu não queria que a minha mira fosse alterada então eu mantive mira no LT e disparo aqui nesse caso ficou meio estranho a minha configuração em regra geral funciona com uma beleza a única coisa que fica estranho é utilizar a melhoria de campo que no meu caso para utilizar a melhoria de campo eu tenho que apertar L1 e triângulo ou LB e Y os analógicos você também pode fazer inversão mas quase ninguém faz isso vibração de controle para um jogo de campanha onde você quer uma imersão deixa habilitado para um jogo competitivo não faz sentido você ter algo vibrando que pode prejudicar a sua mira você está atirando o negócio está vibrando lá pô não faz sentido desabilita isso aqui na aba de jogabilidade tem coisas que vão influenciar muito o seu gameplay corrida automática corrida tática automática você movimenta o analógico para frente ele vai correr e não vai parar aqui embaixo no meio da tela tem duas configurações próximas que são muito importantes comportamento do botão de interagir e recarregar e comportamento de placa de blindagem na placa de blindagem a maioria utiliza aplicar todas tem um ponto positivo e tem o seu ponto negativo no meu caso como eu mudei as configurações quando eu seguro o R2 ou RT eu passo todas as placas eu dou uma segurada ele vai passar as três depois eu posso largar e correr e fazer o que eu quiser que ele vai continuar passando placa esse é o ponto positivo você continuar se movimentando sem precisar apertar um botão para passar placa a parte ruim é que se um cara muito esperto ruxar você você está lá passando placa seu boneco está meio que travado então se você estivesse passando individualmente você teria mais controle priorizar a interação pessoal isso aqui é muito bacana você vai dar um clique você vai dar um clique para abrir caixa você vai dar um clique para pegar item você vai dar um clique para tudo só que no momento que você precisar recarregar aí você não vai dar um clique aí você vai segurar isso aqui ajuda muito no loot mas novamente pode atrapalhar um pouco a recarga às vezes você vai se confundir no início você vai estar looteando ali ele vai estar recarregando ou trocando de arma então fica esperto se você quer recarregar é sempre bom lembrar que você tem que dar uma segurada é muito importante que a parte da gameplay seja automática você tem que jogar de forma natural e esse é o grande problema de quem muda do mouse e teclado para o controle você tem que largar meio que o seu ego de lado porque lá você está tendo uma gameplay você está performando muito bem no mouse e teclado e aí quando você chega no controle você se vê num nível inferior você está pior do que você estava você sente que a sua gameplay é mais devagar sua movimentação de câmera é pior ainda as suas interações parece que você é um bot que nunca jogou na sua vida mas você tem que entender que você tem que passar pelo caminho das pedras para você chegar onde você quer depois que isso acontecer você vai bater de frente com muito controlão e você vai começar a escutar esse cara está chitado nossa esse cara é muito bom e não sei o que mas não no final da história você simplesmente foi humilde o suficiente para admitir que aqui é a melhor gameplay e aqueles que não querem admitir isso muitas das vezes jogam no controle sabe por quê? porque todos vigiam a todos para que ninguém faça o que todos querem fazer se gostou do vídeo não esqueça do like e se inscreva para mais fui